É meu e vosso este fado Um destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemim De uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Essa tristeza que trago Essa tristeza que trago De uma guitarra a cantar Eu não vou ouve De uma guitarra a cantar Só uma guitarra iria E eu não vou ouve Eu não vou ouve Eu não vou ouve Eu não vou ouve Tchau.